Qual a minha preocupação como mãe da noiva? Oi gente, eu sou a madame sem filtro, mais sem filtro do que madame e tô aqui pra conversar com vocês sobre as mudanças. Sim, são muitas. Eu acho que o grande barato da vida é que cada idade tem seu encanto ou seu desencanto. E eu agora, eu já fui a noiva e agora eu sou a mãe da noiva. Eu já tive cabelo lisinho, lisinho, lisinho. E agora meu cabelo descobriu que ele é ondulado. Faz até uns cachinhos. E logo que isso aconteceu, acho que a menopausa dá um nó nos hormônios e depois que ela passa, eu como não posso fazer reposição, ele ficou. Falou, eu agora vou ser. Eu tenho cinco fios de cabelo agora, cabelo fininho. E ele dá umas enroladas, dá um frizz. Eu falei, vou cuidar pra que ele fique bacana. Como eu sempre quis na vida um cabelo cacheado, vou ter. Cacheado é uma cortação de barra. Mas pelo menos ondulado ele vai ser. Beleza, comprei tudo. Vamos ver, vou mostrar pra vocês as minhas experiências. Comprei mais de uma marca, mais de um tipo de produto. Como vocês sabem, eu não uso nenhum produto que não seja cruelty free. Então, isso é muito importante pra mim. Fora isso, eu tava deixando meu cabelo ficar grisalho, né? Mas, gente, quem tem cachorro é esse mesmo, viu? Então, sossega, rapaz. Quem tem cachorro... Não me diga isso. Vamos. Então, voltando. Eu tava deixando meu cabelo ficar grisalho. Eu achei que seria legal ter o cabelo mais próximo da... Do que ele é, né? Mas eu escolhi a época errada, pra variar. Rainha disso, gente. Como eu escolhi a hora errada. Então, o que que eu fiz? Eu pintei de novo. Agora, uma cor mais escura. Tenho o... O spray, né? Que eu vou usar, se eventualmente ficar com um pouquinho de raiz. Porque vai ficar. É um mês. Daqui a um mês. E tô me preparando pra ser a mãe da noiva. O que que eu tenho que... Como banho da noiva. Vocês já viram o meu vestido. Tem um short aí. Eu experimentando o vestido. Eu vou deixar linkado no vídeo. E tem, assim... O que que é? Eu fiquei esses dias pensando. Meu Deus, eu tenho que tá bem. Eu tenho que tá bonita. Como é que eu vou tá bonita se eu não tenho vinte? Eu tenho trinta. Quarenta. Cinquenta. Quase sessenta e o helicóptero está passando. Desculpa, gente. Eu tenho quase sessenta anos. Como é que eu vou tá bonita? Eu vou tá bonita porque eu vou tá feliz pra caramba. Eu não tenho que me enquadrar em nada. Eu não tenho que ter barriga chapada. Eu não tenho que ter nada que não seja eu. Então, eu vou fazer o melhor de mim. Se vai tá bonito ou feio, tem que tá bonito pra mim. Já vi cabelo. Aceito sugestões. Eu tô no meio solto e meio preso. A gente já comprou os negocinhos pra botar no cabelo. Eu tô bem animada. Maquiagem. Eu quero uma maquiagem discreta. Porque depois de uma certa idade, tudo que você força... Fred, quebra meu galho. Tudo que você força a barra pra ficar perfeito, fica um cocô. Fica. Mas não tem jeito. Então, eu quero tá bem dentro da minha idade. Eu quero tá feliz, eu quero aproveitar a festa, eu quero rir. Eu quero ver minha filha muito feliz. E o Mica também. Então, eu quero mais é ver a festa e a alegria. Eu acho que esse é o papel da mãe e da noiva. É fazer com que tudo fique o mais próximo possível do que a noiva deseja. Essa semana, provavelmente amanhã ou depois, acho que é amanhã, eu vou tá arrumando as malas. E vai ter vídeo extra, claro, né? Porque eu tô indo dia 22 dessa semana, 22 de junho, pra Finlândia. A minha amada Finlândia. E lá é verão, o sol não se põe, o casamento vai ser às 5 da tarde. Num dia que vai ser esplêndido, eu tenho certeza. Vai ser sol de uma ponta a outra. O lugar é maravilhoso, é lindíssimo. Então, qual é a minha... Isso porque tô com o interfone aqui em casa, é equivalente a xingar a mãe. Sai todos os cachorros. Só a gata que ficou aqui com a cara de... Por quê? Porque foi todo mundo embora. Ninguém atendiu o interfone. Pois é. Então, como eu tava falando, Eu vou tá me preparando E vou levar algumas coisas pra fazer pra Lume lá. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal. Chama Lume Mandalas. E é lá que eu coloco as minhas produções. Ensinando uma coisa ou outra a fazer. Ou como eu fiz determinada mandala. Mostrando um pouquinho dessa rotina que eu gosto demais. Então, minha gente. Eu vou tá ocupadíssima. A gente tem florista. E é um desafio todo diferente. Você escolher flores. Ou pelo menos um... Uma paleta de cores. Que seja bonita. E tenha o cuidado de escolher algumas flores que eu não conheço. Mas eu tô assim, ultra animada. Tô ultra animada. A viagem é longa. É bem longa. São mais de 15 horas. Eu vou pousar na Inglaterra. Provavelmente vou fazer imigração na Inglaterra. Aí decolo pra Fernanda. Eu vou ter que fazer imigração. Porque o jegue aqui esqueceu que a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia. Mas tudo bem. Vambora. E vamos fazer uma viagem bem tranquila. Adeus. Tomara, né? Dê tudo certo. E chegar... Eu saio daqui às nove da noite. Chego às nove da noite na Finlândia. Sendo que a Finlândia tá seis horas na nossa frente. Então... Não é tão desesperadão. São 24 horas. Então... Minha gente. Esperem essa semana. Provavelmente amanhã ou depois. Um vídeo. Deu fazendo as malas. Aguardo sugestões. Me mandem. Vocês podem me mandar no meu e-mail. Eu vou deixar escrito na tela. Sugestões de cabelo. Sugestões do que vocês quiserem. Pra quem mora na Europa e conhece as flores de lá. Pra essa estação do verão. Aceite sugestões. E principalmente. Torçam por mim. Tem que dar tudo certo. Porque se der certo pra mim. Só tem que ter dado muito certo pra minha filha. Então... Um bom domingo pra todos. Que vocês aproveitem. E estejam com a família de vocês. Aqui no Rio tá um frio. Um tempo feio. Não tá com cara de cara de carioca. Mas tudo bem. É a minha despedida. A Finlândia tá com sol. O Rio tá com chuva. E tô indo eu de novo. Morrer de saudade dos meus bichos. Mas com uma missão. Que eu nunca tive na vida. Tô tendo pela primeira vez. E tô muito empolgada com a ideia. De ser mãe da noiva. Não preciso. Nada. Eu só quero ver minha filha belíssima e feliz. Eu quero a felicidade irradiando dela e do Mica. Então... Por favor... Um recadinho de sempre. Se inscreve no canal. Compartilha. Aquela parada todinha pra me ajudar. Tá bom? Muito obrigada. E aqui... Um recadinho...